Essa brincadeira, entre aspas, inspira as pessoas a saírem do carro em movimento. No banco de passageiro fica a pessoa filmando com o celular. Botam música, né? Todos eles têm música. É uma música do rapper canadense, o Drake. E tudo começou por conta de um comediante lá no Canadá. E esse desafio virou moda. O problema é que muitas pessoas estão se acidentando. Inclusive, muitos vídeos que vão mostrando pra você com acidentes, viu? Ih, fechou a porta. Ah, ele bateu. Ah, é um policial, é? Um policial? Ah, meu Deus do céu, um policial. Ah, ele voltou. É isso aí, vamos lá, vamos ver se ele se dá bem. Olha pra frente, querido, olha pra frente. Eita, tá se dando bem, né? Olha, o carro dele tá indo, ó. Ei, 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 ele se adiantou. Foi pra frente do carro, maravilha. Eita! A nossa reportagem foi no Conselho Estadual de Trânsito pra saber as infrações que os motoristas podem... Podem sofrer, né? Se fizerem isso aqui, né? Esse negócio que viralizou na internet, o cara dançado lá de fora do carro. Vê comigo como é que é aqui, por aqui, vê. Olha, o próprio código diz que você deve abster-se de qualquer conduta que gere perigo ou risco. Então, essa infração pode ser o artigo 169, que é uma infração leve, que é dirigir sem os cuidados indispensáveis à direção do veículo, que a gente tem que ter toda a atenção possível. E dependendo das condições adversas da conduta posterior, quando ele for retomar o veículo, pode ser aplicado um 7-4, que é uma infração gravíssima, 10 vezes agravada, né? 2.934 e 70, e pode ter suspensão de dirigir de 2 a 8 meses. Se um evento que está sendo filmado e, ao ele retornar o veículo, freia, coloca em situação de mais risco, pode cometer outras infrações. Não está com o cinto de segurança, frenagem brusca, uma série de coisas. Então, é importante que essa questão não se atenha só à infração de trânsito, atenha ao risco e à segurança, porque ele pode estar colocando em risco a sua vida e a de terceiros. É, o problema... Olha essa moça, olha. Ela vai correndo, olha. Ah, se maria... Olha aí, o colega ainda tentou segurar o volante. Olha, ela corre, ela alcança o carro. Ai, de chinelo, vocês notaram que ela está de chinelo. Ah, 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 o colega segurando o volante e ela cai. Olha aí. Ah, 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 ah. Agora agora, tal människor. Aqui é o cinto mundo? Obrigado.